A CIDADE NO BRASIL Yes, é o modelo único Será? Mas aqui não é Esculpa, durmo e tá na TV Diz que o padrão dele ganhou Mas outro dia chamei Oxum Tá, e graças a Deus Sei, continuamos misturar e mudar Sem ter definição do mar quente Não se incomode, se não Que a gente fica aqui Me desculpe, não Sei, continuamos misturar e mudar E mudar sem ter definição do mar quente Não se incomode, se não Que a gente fica aqui Me desculpe, nós Me desculpe, não Me desculpe, não Me desculpe, não Me desculpe, não Me desculpe, não